Em Tapes, a Loja Por Pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil, além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja Por Pouco é simples ser feliz. Será realizado neste domingo, 3 de dezembro, o Brick na Praça, no centro de Tapes. O evento, que será realizado a partir das 8 horas da manhã, contará com diversas atividades. Entre elas, a população tapense poderá usufruir de belas exposições com tendas que irão valorizar o artesanato tapense. Com os produtos do mercado público de Tapes, exposição de imóveis antigos, apresentação de músicos locais e um grande feirão de carros usados proporcionados pelas concessionárias e revendedoras de Tapes. O evento será realizado pela Secretaria de Turismo, em parceria com a Prefeitura Municipal.